Assunto Namoro virtual A questão do namoro virtual é o que acontece Pessoas se comunicam pela internet se apaixonam e alguns casos que se casam Soube de um caso até presenciei o caso um gordinho de São Paulo apaixonou por uma menina aqui do Rio de Janeiro na idade já um pouquinho acima dos 18 uma idade que a pessoa espera que a pessoa não se case mas o que acontece essa menina se casou com esse gordinho que não tinha muito relação social é um dos poucos casos que deu sucesso um caso de sucesso mas a maioria do namoro virtual o que acontece? é tudo ilusão a pessoa acaba descobrindo que a pessoa do outro lado uma das partes é uma tremenda ou tremendo mentiroso uma mentira a mente a cada 10 segundos e isso gera desconforto na relação no caso de namoro com a pessoa não contribui para avançar não contribui para avançar é questão do virtual o virtual antigamente era virtual usada para uma relação mais sólida a comunicação virtual hoje em dia é uma coisa mais coletiva mais zombaria mais zoação o namoro virtual cada dia mais se tornando mais fulgaz e não pode falar isso perto de quem vende tem empresa que vende acesso e garante que namoro virtual é batata tem que pagar um dinheiro a empresa passa o cadastro encontra alguém e conversa com a pessoa e a empresa vai lucrando com isso é como se fosse uma empresa uma firma de procura de emprego tem gente procura de namoro e casamento o pessoal buscando isso como se fosse um chuchu ou uma batata ou um arroz doce ou entendeu como se fosse um vegetal na feira no sacolão para comprar entendeu vegetal sei lá bom uma coisa aí do gênero é mas não tem a questão do namoro virtual hoje em dia não tem vingado é uma coisa muito é rudimentar não tem se é não tem sido proveitoso a questão do namoro virtual que vemos aí é uma grande palhaçada que a gente vê hoje em dia pessoas brigando entre si conversando tentando namorar zombaria de ambas as partes ou de uma das partes com certeza uma das partes a zombaria traição isso é um negócio de como antigamente antigamente tinha uma das cartas a pessoa mandava uma carta para outra mandava outra carta se correspondia tinha gente que se correspondia por amizade tinha gente que eu confundia para o namoro e tal cidade distância ocorria o caso do casório a pessoa casava e tal mas isso cada vez vem sendo menos propício as pessoas as pessoas costumam quando vai namorar é que isso é um namoro virtual na tela é uma interface pessoalmente ouro a timidez a falta de assunto a personalidade diferente a falta de tolerância as brigas constantes na vida real entendeu a questão do telefone há o problema da telefonão certa distância um pro outro namoro virtual há a questão da mentira há a questão da briga da informação não chegar do jeito que a deveria ser passada chegar com ruído a informação não chegar é uma informação correta e a questão do namoro virtual tem sido banida do país isso aí é um grande empecilho para as pessoas gordas nerds ou pessoas com alguma coisa algum empecilho que impeça de namorar essencialmente no caso mas o grande vilão nessa história é realmente a burguesia que faz o aparecer o show aparece aparece mais quem tem mais dinheiro quem mostra um carro um pedaço de metal mais polido entendeu e que ocorre busca mais presença busca essa criação de machos alfa temos a criação de machos alfa e isso gera as menininhas que namoram são as mais bonitas gordinhas feinhas ficam no cantinho dela os rapazinhos gordinhos também ficam no cantinho dele não é da contra gente gorda mas a questão do namoro virtual veio pra subir essas classes porque uma pessoa gordinha um menino um rapaz começou a namorar num local tipo uma escola e tal não aquelas escolas que estão nos Estados Unidos aquelas escolas meio mas o mesmo cenário há uma zoação há uma antes de vingar a coisa pegar mesmo igual muda de planta pegar a pessoa não consegue relacionamento que há zoação eu quero falar com você ah não quero ah não quero nem te ver e tal não sei o que acontece isso e as pessoas bonitinhas que é a garota magrinha que são na verdade elas são meninas que fazem é pode bulimia bulimia não ficam bulimando ninguém não é bulimia é que elas vomitam comem a comida e vomita e tal anorexia é só aí que não consegue namorar elas são tão feias que não são bonitas são magrinhas mesmo na verdade quando o caso estufa fica feia do jeito do mesmo jeito mas o que ocorre elas não deixam as outras por raiva de não poder comer ter uma vida privada uma vida sendo uma vida abdicada das coisas boas com a comida coisas parceiras e tal elas estavam se vingando das outras meninas gordinhas e não deixam elas namorar vai chegar perto do menino lá o nerdzinho lá de óculos chegava perto dele aí chega essa magrelinha e bota mó em planta né mó mó ideia nela pra ela não fazer isso pra chegar a vida dela não sei o que fica prejudicando as classes minoritárias menos favorecidas né internet veio pra fazer isso aí o cara que é gordinho uma namorada gordinha sem encheção de saco da praga da minha magrinha que não come e fica perturbando os outros não deixa ninguém namorar né e essa menina magrinha só namora atleta cara com dinheiro outro que atrapalha muito são esses caras com carrão bota o carro lá na frente lá local lá que o pessoal tá bota o sol no máximo fica dançando lá retardado né retardado as pessoas e a pessoa não consegue terminar sendo sério né porque atrapalha o da magrinha atrapalha o do atleta lá do boyzão né que tem uma playboy né faz essa da oi lá a festa dele lá chama atenção até das tias das velhinhas né chama atenção das senhoras casais também retardado mental cada um tá sua grito nisso cada um conseguir a sua namorada tomar conta da sua vida amorosa né não há interferência de amigas magrinhas e tal que quer fazer no caso festas no caso a vida dela amorosa é uma festa namora um na segunda na terça na quarta na quinta na sexta ou seja é uma preta do namoro né que as minas magrinhas são literalmente e há também os magrinhos que tem que fazer falta de dinheiro mesmo falta de alimento né mas é a questão de pessoas que tem anorexias e bulimias né é a doença a pessoa fica doente né a questão é pra manter a beleza né os belos mandam questão tem muitos documentários sobre isso reportagens sobre os belos mandam os mais mas quem é o mais belo na sociedade quem nasce o DNA não o mais belo é quem tem mais dinheiro pra investir né a pessoa anorexia e bulimia tem que dinheiro não é qualquer um que consegue ser anorexia não entendeu o anorexia é realmente mulher né mulher que é isso ou o atleta não é qualquer um que consegue tomar hormônio pra ficar com o bração fortão com a barriga malhada os hormônios são caros os complementos alimentares são caros e o pobre se conseguir fechar um carrojo pra ele é muito né e isso aí tem atrapalhado a questão de algum relacionamento de algumas pessoas né vem ser suprida pela namoro virtual né pessoa namora em casa e tal mas não é que só se vingaram de outra forma elas costumam agora assistir o namoro virtual da casa da menina gordinha ou levar a menina gordinha pra ficar conversando com a pessoa lá e ficar dando palpite isso aí é uma coisa que namoro virtual é uma coisa que tá acabando acabando um bom namoro com carro é uma coisa romântica bonitinha e tal mas tem tem de acabar nessa questão bom então vamos ficando por aqui tentei muito por falar nessa questão de namoro virtual mas é uma coisa que o TV só faz e hoje em dia tá desfazado tô ficando por aqui tentei muito tentei muito tentei muito